Pronto? Pronto. Tá pronto esse negócio. Dá uns 8. Nossa, eu não tô vendo nada, mano. A vermelha. A vermelha. A vermelha. Pera aí, eu vou cortar a start, beleza? Não, eu vou trocar de lugar. Pera aí. Deixa eu sentar aqui. Ué. Pera aí. Ah! Ei! Porra! Isso! Ah! Depois eu quero assistir novela, tá? Tá, tá gravando? 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 Ah, caralho! Ah, caralho! É, até o sol, não é? É Era assim, ó Ah, errei Nossa, peraí Agora Você baixa demais, João Paulo Paulo Que porra Não Mãe, não vai deixar isso aqui não A gente tá gravando Ah, tá no celular em vez Ah, vai tomar o cu Ah, vai tomar o cu Nossa O que foi? Eu apertei errado, então Que lixo, velho 508 carros 5416 Não Você vai ter TFC, né? Não Não mesmo, né? Peraí, deixa Vai, mais stats Mais stats Vai, baixa Só errei Só errei Só errei Tá, 87 e 68 mil Então falou Onde que tira? Aqui?